Bom, boa tarde a todos os internautas, boa tarde a todos que estão nos assistindo a nossa live toda terça-feira pelo Instagram, pelo Facebook. O Instagram é esse e o Facebook é esse. Bom, hoje é a última, a nossa última live do ano, de 2021, hoje é dia 28 de dezembro de 2021 e estamos iniciando, como sempre fazemos, prestando conta das ações da última terça-feira para cá. Então vamos lá. Ontem passei o dia com reuniões internas com o secretário do governo, avaliando já, fazendo aí uma avaliação do fechamento contábil, do valor do volume de investimento do Estado, enfim. Acompanhando aí agora, vamos fazer agora ainda esse final de ano, o rateio dos recursos do Fundeb para todos os servidores também da educação. Fazendo um balanço de todas as leis que nós aprovamos na Assembleia recentemente sobre as melhorias salariais para os servidores do Estado. Enfim, então ontem dia de reuniões, hoje, às quinta-feira, dia 23, nós realizamos a cerimônia de promoção que é sempre realizada no final do ano, dos policiais militares e dos bombeiros. Fizemos na quinta-feira, começamos pela manhã no Crato, onde pegou todos os profissionais da segurança da região do Cariri e Centro-Sul, uma salenidade muito bonita e lembrando que o Ceará tem a melhor lei de promoções da Polícia Militar e dos Bombeiros do Brasil, compromisso que assumi desde 2015, quando fizemos a nova lei. Nesse período, vocês terão uma ideia, em média, o número de promovidos da Polícia e dos Bombeiros por ano é em torno de 200. Nesse período do nosso governo, no meio da Isorda, a média, já promovemos de 2015 a 2021, mais de 25 mil homens. Então, uma média aí, praticamente 3 mil, 3.500 homens por ano são promovidos. Policiais militares, bombeiros militares, profissionais da segurança militares são promovidos no nosso governo. Então, é uma forma de reconhecimento, de valorização a todos os nossos profissionais que se dedicam nesse desafio enorme que é combater a criminalidade no Estado do Ceará. Bom, então, na quinta-feira realizamos pela manhã um longo dia de eventos, participamos pela manhã no Crato, à tarde em Fortaleza, foi a segunda, tivemos que dividir em duas aqui, porque foram mais de 3.200 homens promovidos esse ano, e à noite em Sobral, também uma bela cerimônia ali no Arco, no centro da cidade, aliás, na Avenida Belíssima, que inclusive o Prefeito Ivo reformou em parceria, ampliou, aliás, em parceria com o governo do Estado. Então, fizemos, na quinta-feira foram essas reuniões, além de que, ao meu dia, tive que parar para fazer a nossa reunião de semanal sobre o Comitê de Enfrentamento à Covid, onde anunciamos algumas mudanças no decreto, aliás, vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, preocupado com o aumento do número de casos aqui no Ceará, e, principalmente, também, do aumento de casos de gripe aqui no Estado. Bom, na quarta-feira, eu anunciei, acompanhado da nossa equipe econômica toda, foram várias reuniões ao longo das semanas, a revisão geral para todos os servidores do povo do Estado do Ceará, 10,74%, em duas parcelas, duas vezes, primeiro em janeiro, segundo em maio, então, 10,74%, para todos os servidores, independente dos servidores terem ganhos salariais, ou melhorias salariais, tanto esse ano, o ano passado, mandando várias mensagens importantes, várias categorias, e, depois, acompanhado da vice-governadora Isolda e da secretária Liane, eu serei a lei que autoriza o Estado a realizar o pagamento do abono aos professores e servidores da educação dos recursos do Fundeb, então, vamos dar um acréscimo, um extra, para todos os servidores da educação do Estado do Ceará ainda esse ano, deveria estar informando a data exata até sexta-feira, qual será o dia que estará nas contas dos servidores. Também, na quarta-feira, nós realizamos o encerramento da sétima edição do Natal do Acolhimento, desde quando assumiu o governo, eu resolvi fazer um Natal do Acolhimento, trazendo as crianças de abrigos, instituições de caridade, de apoio, para o Palácio da Apolição, para a sede do governo, e, nesses últimos dois anos, temos feito isso de forma virtual, preocupado com os abrigos, problemas da Covid, etc. A gente tem feito esses eventos em cada abrigo, uma equipe voluntária de servidores do Estado vão lá, com presente, com Papai Noel, com lanche, com atividades para as crianças e adolescentes em cada abrigo. Se não me engano, foram 21 instituições que foram beneficiárias esse ano, 450 crianças, cada servidor voluntariamente também, secretários, colaboradores, apadriam a criança, e mandam um presente para cada criança dessa. São crianças muitas vezes sem pais, crianças com problema de saúde, crianças com câncer, crianças deficientes, que recebem esse acolhimento. Essa foi uma forma de mostrar a importância de acolher as pessoas que mais precisam no Estado do Ceará. Então, na quarta-feira fizemos a finalização, todos esses 21 abrigos, instituições tiveram a realização dos seus eventos presencialmente, individualmente, fizemos um grande fechamento aqui na sede do governo do Estado, eu e a professora Isolda, encerrando o Natal do Acolhimento, esse ano de 2021, no Estado do Ceará. Bom, também ainda na quarta-feira, foi também um dia de muitos eventos, nós entregamos mais de 11 mil notebooks aos estudantes cearense, que se destacaram, tiveram os melhores resultados. Então, no total, já esse ano entregamos, só esse ano entregamos 22 mil notebooks aos alunos do Ensino Médio do Estado do Ceará. Então, e sempre nesses eventos, eu me emociono muito, porque eu vejo, porque como a gente teve um... tivemos que atrasar um pouco a entrega desses notebooks, por conta da pandemia, por conta do período eleitoral também. Então, a grande maioria desses alunos já estão na faculdade, eu fico emocionado quando cada um que ia subir na Alpalco para receber o notebook, né, dizia que estava fazendo medicina na UFC, que estava fazendo engenharia, que estava fazendo física, que estava fazendo matemática, que estava fazendo psicologia, enfim. A gente vê os nossos alunos de escola pública se destacando, isso é muito, muito... fico muito feliz com esses resultados que a educação tem alcançado no Estado do Ceará, que é a esperança dos nossos jovens cearenses. Então, na quarta-feira também entreguei mais 11 mil notebooks, perfazendo 22 mil notebooks só para os alunos que foram premiados, que tiveram as melhores notas no Ensino Médio. Bom, e também, na própria quarta-feira, realizamos o primeiro, mais um evento de promoção dos policiais militares e bombeiros militares, o Centro de Eventos, né. Então, aqui, envolvendo toda a região de Fortaleza, a região metropolitana, a região litorânea aqui, receberam as promoções aqui, foram três, foram, aliás, foram quatro eventos. Dois em Fortaleza, um em Sobral, na região norte, um em Crato, na região do Cariri, centro-sul, né, e fazendo quatro eventos esse ano de promoções dos nossos policiais e bombeiros militares. Bom, e na terça-feira, foi o dia inteiro, foi a última reunião dos secretariados e presidentes vinculados, órgãos da equipe do governo, para avaliar as ações de 2021, importantíssimo planejamento, fazer uma avaliação de como é que foi o ano de 2021, bem diante de todos os desafios que o Estado teve, que nós tivemos enfrentamento à pandemia, uma segunda onda até maior do que a primeira onda, para avaliar o Estado, a recuperação econômica do Estado, o saldo positivo de emprego no final do ano, o volume de investimentos que o Estado tem investido esse ano. Talvez vamos bater o recorde de volume de investimentos realizados pelo governo do Estado, principalmente com recursos próprios ao longo da sua história. Enfim, uma série de várias entregas importantes foram realizadas esse ano. Entregamos o hospital, a última dela foi a entrega do hospital de alta complexidade, de Limboeiro do Norte, na região do Vale de Jaguaribe, enfim. E também planejando as ações para 2022, o último ano do governo, nosso governo, meu e da Isolda, e que temos uma série de entregas importantes a serem realizadas no ano que vem. Então foi um dia inteiro de reuniões. Também é um momento de agradecer os secretários, os secretários, inclusive, vão se afastar agora. Todos os secretários que serão candidatos, deverão deixar seus carros agora, dia 31 de dezembro desse ano, para que não haja descontinuidade no último ano do governo, pelos volumes de ações importantes que a gente tem para realizar no próximo ano. Então foi um momento também de agradecer a toda a equipe, os colaboradores do governo, mas também de avaliar e planejar as ações para 2022. Então foi um dia inteiro de reuniões, na terça-feira da semana passada. Bom, vamos agora para as nossas perguntas e respostas dos nossos internautas, aqui pelas redes sociais, Instagram e Facebook. Boalena Costa, de Baturité. Comandador, me dê notícias sobre a estrada da Candeia, aqui em Baturité. Bom, está em licitação, eu vou até perguntar aqui, vou pedir para pegar a informação de quando é que está prevista a data da abertura da licitação. Está bom, daqui a pouco, Lena, eu dou essa resposta para você mais precisa. Esse é o compromisso que a gente tem aí com a profissão das Candeias. Pode ficar certo que em breve, já já eu te dou uma posição mais concreta em relação à licitação. Está bom? Aproveitar para dar um abraço para toda a população do maciço do Baturité. Bom, Rafael Lopes, fale sobre o rateio do Fundeb, data e valores. Bom, esse rateio será para todos os servidores da educação, sejam eles professores, administrativos, etc. Todos receberão esse rateio. A equipe econômica do governo, a Secretaria do Conhecimento, juntamente com a Secretaria da Educação, estão fazendo cálculo disso. Até para gerar folha de pagamento. Vou só para saber se o pagamento ainda é esse ano ou pode ser feito... Não, o pagamento poderá ser feito até o dia 15 de janeiro do ano que vem. Então, não tem uma data mais precisa não ainda, não? Eu vou pedir para ligar aqui para a Secretaria da Fazenda para saber. Daqui a pouco, Rafael, eu te dou uma resposta aí em relação a isso. O que significa isso? Significa que o Estado está dando mais uma parcela, está rateando os recursos do Fundeb para os servidores da Secretaria da Educação do Estado do Ceará. Também isso é uma forma de reconhecimento a todo o trabalho que a educação tem feito ao longo do ano e ao longo da história do Ceará. Lembrando também, nós estamos adquirindo agora, estamos concluindo a licitação para os computadores de todos os professores. Vamos dar um computador novo e o professor poder fazer. Isso é individual, ele leva para casa para poder fazer o trabalho individual deles. Lembrando que a gente está entregando esse ano os notebooks a todos os alunos do ensino médio. E aqui eu queria lembrar uma pergunta que sempre me fazem os alunos do terceiro ano, que acabaram agora as aulas do terceiro ano. A gente começou a entregar o primeiro ano, entregamos o segundo ano e não entregamos ainda o terceiro ano porque a empresa ainda não entregou ainda todos os tablets que nós compramos. Mas eu quero dizer a todos os alunos do terceiro ano que independente de terem concluído agora o terceiro ano, todos irão receber, vou honrar o compromisso que nós tínhamos já colocado para todos os alunos do ensino médio, que irão receber o notebook, o tablet, dentro dessa política que nós transformamos ela em política permanente. e todo o aluno, já estamos licitando, todo o aluno que entrar no ano que vem, no primeiro ano, já vai receber o seu tablet para passar o primeiro, o segundo, o terceiro ano com essa ferramenta importante para os alunos do ensino médio. Nós somos o primeiro prestado do Brasil a transformar essa política em uma política permanente, universal para todos, além do chip de internet, que todos já receberam atualmente, o primeiro, o segundo, o terceiro ano e todos que vão ingressar, que sairão do ensino fundamental a partir do próximo ano para o ensino médio, também receberão, além do tablet, o chip de conectividade de internet. Então, daqui a pouco, Rafael, também vou... Bom, voltando aqui para a pergunta da Lena. A licitação, Lena, da Estrada das Candelas está marcada para o dia 12 de janeiro de 2022, às 10 horas e 30 minutos, que é o horário lá na central da licitação, no valor de mais de 5 milhões, quase 5 milhões e 200 mil reais, o valor previsto da obra. Então, atenção, Lena, atenção, população de Maturité, Estrada das Candelas, marcada a licitação que é dia 12 de janeiro para 2022. Então, aí depois, tem que ver só se tem recursos das empresas, para que a gente possa dar início à obra, se Deus quiser, ainda em janeiro do ano que vem. Tá bom? Obrigado aí, Lena, pela sua participação. Bom, Rafael, estou aguardando aqui a resposta de uma data mais precisa do pagamento do rateio, já expliquei. Agora, para a pergunta da Cícera Rosário, de Milagres. Olhe mais para a cidade de Milagres, governador. Com certeza, Cícera, tem discutido muito com o prefeito Figueiredo, os projetos importantes que foram demandados pela Prefeitura, de avenidas, de acesso de estradas. Temos aí a reforma do Estado para inaugurar, em Ninha, em Quedo Praça. Liberei recentemente o sinalismo com asfalto para melhorar as ruas da cidade. Temos aí o Cartão Mais Infância, Bolsa Esporte. Enfim, tem uma série de ações importantes. Temos a educação infantil para Milagres, mais duas areninhas que nós vamos fazer aí na cidade. Então, tem uma série de ações importantes. Estamos fazendo a duplicação, que vai beneficiar muito Milagres, da BR-116 até Missão Velha, que vai facilitar todo o tráfego, pessoas que vêm de Missão Velha para o Cariri ou para a BR-116. Então, uma série de volumes de investimentos importantes aí na cidade de Milagres. Mas, se tiver alguma demanda específica, manda para mim. Quero dizer que eu tenho uma gratidão muito grande à população de Milagres e deixo um abraço forte aí para o nosso querido prefeito Figueiredo. Tá bom? Obrigado, Cícero, pela sua participação. Bom, o Odailton Alves, boa tarde, governador. Estamos lá assistindo em Palhano. Abraço aí à população toda de Palhano. Obrigado aí para a sua participação. Bom, a Vanessa Pinto. Bom dia, governador. Por que o meu filho não recebeu mais infância dele? Olha, Vanessa, deve ter... Nós já estamos pagando mais infância. para ser mais preciso, 149.992 famílias. Vou repetir, 149.992 famílias foram pagas agora na última parcela do Mais Infância. Precisa ver o que está acontecendo. Se tem algum problema de cadastro, lembrando que você pode ligar para o telefone 85 prefixo que é Fortaleza, 3101-46-13, 3101-45-98, 3101-21-01 ou 3101-21-04. Ou então procurar a Secretaria de Proteção Social ou Assistência Social do seu município, eu não sei de onde é que ela é aqui, e saber o motivo porque o seu cadastro não foi aprovado ou você está fora do Cartão Mais Infância. Se você tiver criança de 0 até 6 anos de baixa renda, estiver dentro dos critérios, você tem direito sim de receber o auxílio do Cartão Mais Infância. Está bom? Obrigado, Vanessa. Aproveitar aí para desejar um feliz ano novo para você. Obrigado. Bom, Bruno Lima, quando vai começar o saneamento do Planalto Palmeiras? Bom, Bruno, eu vou também pedir essa informação aqui já já para te responder aqui como é que está. Eu sei que está em licitação, então eu vou já já para te dar uma resposta mais precisa, tá bom? Obrigado, e já já eu te respondo. Bom, a Isnegela Guedes, é um nome difícil, o Isnegela Guedes, por que tem bairro de cidades que ficam fora dos recursos do governo de pavimentação? Bom, o Isnegela, geralmente, praticamente todos os municípios têm parceria com o Estado. quando é calçamento, a gente faz convênio com a Prefeitura, é a Prefeitura que realiza a obra. E no caso de pavimentação asfáltica, todos os 134 municípios recebem, depende da população, 10 mil metros quadrados, até 20 mil habitantes por município, recebe 10 mil metros quadrados, de 20 mil a 50 mil, 20 mil metros quadrados, e acima de 50 mil habitantes, 30 mil metros quadrados. Então, essa é a divisão e todos recebem, agora, quem apresenta o plano de ação do município é a Prefeitura, quais são as ruas que vão receber o asfalto, as melhorias de sinalização, vertical, eles vão estar com as pinturas que são feitas no asfalto, etc., as placas, pare, etc., então, todos recebem os municípios, tá bom? Obrigado pela sua participação. Bom, daqui a pouco eu vou falar sobre os concursos, nós estamos aí prevendo uma série de outros concursos para o ano 2022, atenção você que tem interesse de ser servidor público do Estado do Ceará, vamos fazer um balanço dos concursos que nós realizamos que estão previstos para 2022, e também vou falar um pouco também de todas as melhorias que nós aprovamos recentemente na Assembleia Legislativa que é de interesse da população cearense, aliás, tem um prazo para o refis, lembrando que o refis vale até o dia 30 desse mês de dezembro, perdão para quem tem débito de IPVA até R$ 200,00, só para vocês terem uma ideia, R$ 500 mil motos estão sendo perdoadas, R$ 80% das dívidas que quem tem com o Detran até R$ 4,600,00, enfim, a série de benefícios, lembrando que quem quiser pagar seus débitos tanto do Detran, do IPVA, de CMS, o prazo é até o dia 30 de dezembro, está bem pertinho, faltando apenas três dias, tá bom? Bom, Eduardo Júnior e o Estado Romerão, governador, bom, Eduardo, já está com o gramado, vi recentemente umas fotos lá do estádio, está bonito e a previsão é que agora até o final de fevereiro a gente possa estar com ele entregue à população da região do Cariri, tá bom? Abraço para você, Eduardo Júnior e sempre parabenizar o resultado dos nossos times de futebol esse ano, um ano de grandes resultados para o futebol cearense, o Ceará e Fortaleza na primeira divisão do Campeonato Brasileiro ano que vem, o Ceará no Campeonato Sul-Americano, o Fortaleza na Libertadores das Américas, enfim, destaque, aliás, nós somos o único estado do Norte e Nordeste com times no Campeonato da Divisão, aliás, na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, então muito orgulho, bons resultados aí para o futebol, significa autoestima dos cearenses e significa é movimentar a economia do esporte, a economia do nosso estado, isso é muito importante. Bom, Francineide Ferreira do CEDRO, venha fazer uma visita ao nosso CEDRO, Francineide, estou louco, o que eu mais gosto é de andar, né? Então em breve eu vou estar aí no CEDRO, quem esteve recentemente me representando foi o o Evandro Leitão que assumiu por alguns dias o governo do estado, presidente da Assembleia, nós entregamos uma doutora importante aí, a doutora do município que garantia o abastecimento de água, mas nós temos aí escola profissionalizante, SINALISE, Senda Educação Infantil, temos areninhas novas, temos programa Mais Infância, temos Bolsa Esporte, enfim, tem uma série de ações importantes aí no município do CEDRO que eu quero mandar um abraço aí a todos, tá bom? Obrigado. Boa, Dilson Jardim, boa tarde, senhor governador, quando vai ser inaugurado o bondinho do Bajara? Bom, finalmente saiu a licença, pagaram, saiu a licença aí? Bom, a gente tinha que pagar a taxa, foi pago, mas estamos aguardando receber a licença. Dilson, nós queremos, lembrando que nós já atrasamos a inauguração por conta do licenciamento do IBAMA, aqui eu quero agradecer inclusive ao superintendente do IBAMA aqui do Ceará, foi muito solícito aqui, mas a previsão é que na primeira semana de janeiro a gente possa estar aí, vou fazer, está lindo o bondinho, eu possa estar aí lá em Obajara, na Serra, da Ibiapapa, entregando esse bondinho para vocês, tá bom? Obrigado pela sua participação. Bom, vamos responder aqui ao Bruno Lima, ele perguntou quando vai começar o saneamento do Planalto Palmeiras. Bom, a licitação já está em fase de análise das propostas, tá? E se tudo ocorrer normal, a previsão é que as obras possam ser iniciadas em fevereiro de 2022, então está em processo ainda, Bruno, na análise das propostas, aí depois vai, tem prazo de recursos, das empresas, etc, previsão aí, final de janeiro, início de fevereiro, a gente poder dar ordem de serviço. Se tudo ocorrer bem aí, vai estar aqui, compromisso meu com o Conselho do Palmeiras, resolver definitivamente esse problema do saneamento aí do bairro aqui de Fortaleza, tá bom? Obrigado, Bruno, um abraço para você e toda a população do Conselho do Palmeiras. Bom, a Risolete Pinheiro, bom, cadê a informação aí do rateu? Pegaram aí? Bom, a Risolete Pinheiro, estou te assistindo aqui em Curitiba, e Curitiba? Poxa vida, obrigado, Risolete Pinheiro, pela sua participação, um abraço aí para você, tá? Obrigado pela sua atenção e carinho. Bom, o Breno Magalhães, e a Estrada Vajota Santa Quitéria? Essa aqui está prevista para... Funcional. Ela é funcional, ela vai, ela vai começar, Breno, a informação aqui, é que ela vai começar na segunda quinzena de janeiro, são 37 quilômetros, um valor de 4 milhões e 906 mil reais, então ela vai começar, a previsão vai começar agora, espero que não tenha muito, o inverno não tenha muito rigoroso, de repente começar essa reforma logo aí, da prevista, previsão aí, Vajota Santa Quitéria, 37 quilômetros, segunda quinzena de janeiro, tá bom, Breno? Você vai me cobrando aí, ou então qualquer coisa, usa o WhatsApp da SOP, cadê o WhatsApp? Propaganda do WhatsApp das estradas, atenção, você que tem um buraco, eu mesmo que contei um buraco no dia desse, mandei, já recuperaram, não sei se é porque eu sou governador, eles recuperaram rápido, mas, bom, está aqui o número, o número, 984-04-9800, você pode mandar a sua mensagem, falando do buraco, falando da estrada está ruim, mal sinalizado, a estrada está boa, recuperaram a estrada, dar alguns exemplos aqui, aqui o Luiz Henrique, lá de Sobral, essa CE que liga, a Aracatiaçu, tem muitos buracos, vai bater uma foto, aí a resposta da SOP, informa que os trechos estão no pacote de recuperação funcional e já tem equipe trabalhando no local, é bom o Luiz Henrique confirmar isso, é, outra aqui, o Gustavo, o Gustavo, lá da região metropolitana, fala, três, quatro bocos a cruatar, foi inaugurada, faltando alguns trechos para serem concluídos, mas na realidade nós não inauguramos essa estrada ainda, né, então, a SOP informa, aqui que encontra 93% pronta, que ela será entregue em total condições de trafegabilidade sinalizada, então, mostrando aqui, a pessoa bota a foto aqui, por exemplo, esse tapipoca aqui, botou a foto de Mirahima montada, botou a foto do buraco, então, e a SOP informa que o trecho está em garantia aqui em Penal e a empresa já foi notificada, porque às vezes tem empresa que faz um serviço mal feito, está dentro da garantia, e a gente aciona ela para fazer. Bom, então, lembrando a importância com o canal de comunicação das estradas, o WhatsApp das estradas, participa, por ser importante para nós, temos o feedback, né, e a gente cobrar para puxar a orelha que está a nossa equipe, tá bom? Bom, o Rafael, o que estão falando aqui do rateu do Fundeb é que ainda não tem uma data ainda confirmada, estão ainda fazendo aí a avaliação e o prazo é até o dia 15 de janeiro estar com esse rateu nas contas dos servidores, mas eu vou trabalhar para ser o mais rápido possível, tá bom? Obrigado aí, Rafael, e a todos os professores e servidores da educação do Estado do Ceará. Bom, a Bete França, e o aumento dos militares, bom, Bete, lembrando que, aproveitar para falar de aumento, falar aqui das, lembrando que eu, além da revisão geral que eu dei de 10,74, os militares, policiais, militares e bombeiros foram os primeiros do ano passado, né, nós fizemos uma negociação, né, um aumento que variou aí, chegando a um aumento até 40%, que é aumento, não lembro bem, percentual, e foi dividido em três parcelas, né, uma no ano passado, outra esse ano, e a outra que será depositada em janeiro de 2022, né, então foram três parcelas negociadas até o final do meu governo, os três anos finais do meu governo, né, como eu fiz também nos quatro anos do meu primeiro governo. Porém, que na lei dizia que os militares não teriam direito à revisão geral, e eu mudei a lei na semana passada e além do aumento que os militares terão em janeiro, terá ainda o direito aos 10,74% da revisão geral. Todos, policiais militares, bombeiros, policiais civis, todos os servidores do Estado, todos que tiveram melhorias salariais, como por exemplo, foi aprovado na Assembleia Legislativa tanto as melhorias passadas como as melhorias atuais que vão passar a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano que vem, até porque havia uma lei federal, aliás, existe uma lei federal 173 que proíbe o aumento do salário durante o ano 2021, né, então eu negocio todas as categorias para que a gente aprovê as leis que passarão a vigorar a partir de janeiro de 2022, né, todas elas tem melhorias salariais, por exemplo, saúde, fizemos uma melhoria salariais no plano dos servidores da saúde, secretaria de recursos hídricos, também fizemos, secretaria de potência social, também fizemos, já tínhamos feito no passado, fizemos novamente agora, secretaria de educação, fizemos, vai passar a valer a partir de 1º de janeiro, a DAG, fizemos, a Rência de Defesa Agropecuária do Estado, o IDARCE, Instituto de Agrário, Desenvolvimento Agrário do Ceará, a SOP, Superintendência de Obras Públicas, né, que o Quintino queria muito mais, mas ninguém pode resolver todos os problemas de uma vez só, então, demos uma melhoria agora e futuramente terá outras. O ISEC, né, Instituto de Saúde dos Servidores, né, que aliás, transformamos esse ISEC hoje, são muitos elogios dos servidores, é bom lembrar como era o ISEC antes, como é o ISEC hoje, para os servidores públicos do Estado. Secretaria de Cultura, também, as universidades, tanto para os servidores administrativos das universidades, tanto o UCA, como o UFA, como o S, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a Superintendência de Obras Írgicas do Estado, o DETRAN, Departamento de Trânsito, também não era, também queriam, mas isso tudo foi dentro dos limites, mas além disso, vão ter também os 10.74. a Junta Comercial, o NUTEC, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria das Cidades, a Procuradoria Geral do Estado, o Servidor Administrativo, o Conselho Estadual de Educação, a TVC, enfim, todos, todos os setores do governo tiveram melhorias salariais, ou já tinham sido aprovadas esse ano, ou essas que nós aprovamos semana passada, e além disso, todos terão a revisão geral de 10.74% esse ano. Então, o aumento, respondendo aqui a BET, de forma objetiva, o aumento dos militares, além da terceira parcela que será implementada já em janeiro do ano que vem, terão 10.74% de aumento a todos os servidores militares do Estado do Ceará. Bom, a Edileuza Lima, estou aqui em Maranguap, sou sua fã. Obrigado, Edileuza, um beijo para você, um bom ano novo, bom 2022. Vou retribuir aqui os abraços carinhosos aqui da dona do Carmo, do Montese, da Camila Soares, também do Montese, aqui em Fortaleza, da Marina Solon, aqui do Cambeba, em Fortaleza, do Diogo Souza, parabéns pela gestão, obrigado, Diogo, a Cleide Pereira, Deus abençoe você e família, da Leila Cruz, obrigado, Leila, da Deuzima Silva, um abraço, moro na cidade de Jardim, obrigado, Deuzima, a Cícero Borges, o Jusílio Costa, a Maria Fernandes, o Hamilton Souza, obrigado a vocês, o Marcos Antônio, melhor governador, tira o chapéu, obrigado, Marcos Antônio, o Antônio Roberto, parabéns, você é o cara, obrigado, Roberto, a Raimunda Marques, grande governador, obrigado, Raimunda, o Zé Adalto Souza, o senhor é muito especial para nós cearense, obrigado, Adalto, e o Lio Augustinho, obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção e pela participação aqui na nossa live, toda terça-feira, de meio-dia, às 13 horas, a 1 da tarde. Bom, Devan Rodrigues, ajude no desenvolvimento de Campos Sales, Devan, eu estive aí recentemente, inclusive, nós inauguramos a estrada lá, que vai para o Barão de Aracatí, que são 25 quilômetros, implantação na Estrada Nova, anunciei que vamos fazer o Batalhão do Raio, ano que vem aí, o prefeito já está vendo o local lá, já está definido o local lá para a gente fazer a reforma, não sei se começamos já a reforma, já começamos, inclusive, a informação que eu tenho aqui, já começamos a reforma lá, do Batalhão do Raio e do Batalhão da Polícia Militar, vai ter um Batalhão do Raio especial em Campos Sales, também anunciamos aí o campus da Universidade, já está em licitação? Está em projeto para ir para a licitação? Além de todas as ações que a gente tem feito aí em parceria com o prefeito, sinaliza asfalto, calçamento, areninha, programa mais de infância, brinquedo ou praça, enfim, mas vai ter o Detran também regional aí, são três grandes equipamentos que o Campos Sales vai receber, vai ser importante para o município e para a região, primeiro o Batalhão do Raio, 24 horas, com sistema de vídeo monitoramento, segundo o campus da Universidade Regional do Cariri, campus novo, e também uma sede regional do Detran, aí para atender a região, aí, do Cariri, então, respondendo aqui, ao Devan Rodrigues, lá de Campos Sales, aproveitar para mandar um abraço aí, a todos que fazem, todos da população de Campos Sales, que eu tenho muito carinho, aí na nossa divizazinha com o Piauí, já no finalzinho ali, nosso querido Campos Sales, bom, a Udeniza Gomes, coloca novamente esse número dos buracos da SOP, gostei, o número dos buracos, é a WhatsApp das estradas, vou repetir, é 98404980085, é o prefixo, você bota lá, bate a foto do buraco, bate a foto das condições da estrada, se foi recuperado, bota, a estrada está boa, está bem sinalizada, a estrada está com buraco, é importante também, dar um estímulo aí, para o nosso engenheiro, que tem que trabalhar tanto aí, para deixar as estradas do Ceará, em boa traficabilidade, no nosso estado, nós não temos medida de esforço, e temos feito todos os investimentos necessários, e a minha determinação é que todas as estradas estejam em perfeito estado de conservação, de traficabilidade para o Ceará, às vezes demora, porque as empresas, o volume de obra é tão grande, que as empresas não estão dando conta, vem vindo empresas de fora aí, para poder atender as demandas, mas a minha determinação é que todas estarem em perfeito estado de conservação. Bom, Rafael, então, a Denisa, obrigado aí, espero que você tenha anotado aí o telefone. Bom, Rafael Gomes, muito legal as suas lives, estou assistindo aqui de Pernambuco, obrigado Rafael, um abraço para você, nosso estado aqui vizinho, um abraço aí para os pernambucanos. Bom, Cláudio Silva, quais ações para Curatá? Bom, Curatá nós temos lá, muitas das ações, Cláudio, são ações, são políticas públicas para todos os municípios, também sinaliza, para o asfalto, para o atá beneficiado. Temos aí as areninhas, que também vai ganhar mais outra areninha agora, tem as brinquedopraça, tem o centro de educação infantil, tem convênios com o município, o estado municipal tem um convênio lá com o estado, que a gente passa recursos, tem vários projetos sociais, como o cartão para a infância, o bolso de esporte, hora de plantar, enfim, são várias ações aí, mas se tiver alguma demanda específica para Curatá, quero mandar um abraço aí para o prefeito, e a toda a população, estamos aqui à disposição, tá bom? Rafael, um abraço pela sua participação. Bom, o Leandro Oliveira de Fortaleza, governador, faça um balanço dos concursos públicos, qual a previsão para o próximo ano? Bom, esse ano, vamos ver se eu consigo me lembrar de tudo, esse ano eu fiz concurso, para a Fundação de Saúde, para a Saúde, 6 mil vagas, ainda está em processo de finalização, acho que não sai ainda não, o resultado da Fundação de Saúde, vou só confirmar aqui, acho que tinha saído a primeira etapa aí, bom, enfim, bom, fizemos concurso para a Polícia Militar, 2 mil vagas, autorizei a chamar 3, mais mil, para que a gente possa ampliar, e garantir aí, todos os meus compromissos com os batalhões do raio, com a ampliação da Segurança Pública, é sempre importante, é um desafio e uma prioridade nossa, fiz para a Polícia Civil, 500 vagas para a Polícia Civil, fiz para a Perforce, 170 vagas, que é a Polícia, é a Polícia Científica, né, do Estado do Ceará, fiz para a Cefaz, acho que foram 90, 94 vagas para a Secretaria da Fazenda, estou fazendo para a PGE, não sei quais são, quais são os números de vagas, chamei a última tuba do Corpo de Bombeiros, mais 204 homens, que estão na academia já fazendo, o treinamento, e também convoquei 2.500 professores do outro concurso, todos foram honrando o meu compromisso, todos foram convocados, já estão nos quadros, dos servidores do Estado do Ceará, bom, o que é que vai, aliás, convoquei também mais 247 oficiais, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, né, ela é da Polícia Militar, para, foi a maior turma de oficiais na história da Polícia Militar, foi essa convocada por mim. O que é que tem para o próximo ano? No próximo ano, nós vamos convocar, e aí, informação importante, para os servidores da, concursada da EMATES, a gente não pôde contratar esse ano, por conta da restrição, só poderia contratar se houvesse vacância, como não tinha vacância na EMATES, a partir do dia 1º, só podemos convocar, a partir do 1º de janeiro de 2022, como o 1º é sábado, já até terminei dia 3, será segunda-feira, todos os concursados, do concurso da EMATES, estarem sendo nomeados. Bom, além disso, vamos fazer, já está garantido fazer o próximo ano, concurso para professor da UES, UVA, Universidade do Vale do Acaraú, e URCA, Universidade Regional do Cariri, ainda estamos definindo aqui, a quantitativa, para que a gente possa anunciar. Também, o concurso para Procuradoria Geral do Estado, a PGE, também já anunciei, vamos ter concurso para a SEMARCE, a SEMARCE já está preparando, editagem, etc, estamos fechando aí, a quantitativa. Também, já autorizei, que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, programa um concurso para a STA, também no próximo ano. E a Secretaria de Proteção Social, também terá um concurso, no próximo ano. Então, essas são as áreas, que estão aí definidas, para concursos, no próximo ano, claro, poderão haver, outras áreas, também, com concurso, e nós anunciaremos aí, num balanço, já a partir do primeiro mês, do ano que vem, para que a gente tenha, só me lembrando aqui, que o resultado da Fundo Saúde, já foi divulgado, está no site, da Fundação Jair Dudo Vargas, foi quem realizou o concurso, da Fundo Saúde, tá bom? Obrigado aí, Leandro, pela sua participação, e acabei fazendo um balanço importante, dos concursos, tanto realizados esse ano, como o que serão realizados, no ano que vem. Bom, a Tânia Garcia, e os aposentados, governador? Bom, os aposentados, terão a revisão geral, a revisão geral, vale para, ativos, inativos, e pensionistas, então, todos os servidores do Estado, terão direito, aos 10,74% da revisão geral, dado pelo governo do Ceará, tá bom? Mas, não conheço o Estado, que tenha dado aí, conhece algum? A Bahia foi 4%. Servidores, nós estamos aqui dando 10,74% para todos os servidores, além, de todas as melhorias salariais, que a gente tem dado aí, a todas as áreas do governo. Nenhuma área do governo, ficou sem melhorias salariais, negociadas, pelo governo do Estado. Bom, a Rosilene Santos, você foi nossa, foi nossa salvação, nesse período de pandemia. Bom, obrigado, Rosilene, pelo carinho, e foi bom você tocar nesse assunto, que eu quero até fazer um alerta aqui, à população. Vocês sabem da minha preocupação, da minha prioridade, sempre com muita responsabilidade. Toda semana, há mais de 20 meses, eu me reúno com o comitê, agora de 15, 15 dias, com o comitê grande, que é o comitê mais consultivo, mas toda semana, com o comitê deliberativo, que quem avalia os números, quem decide, orienta sobre alguma decisão que o decreto precisa tomar, com especialistas, sempre seguir a ciência, a orientação dos especialistas, e sempre tenho alertado que as nossas decisões atuais têm sido uma decisão de precaução, quanto meia decisões contrárias a grandes festas de final de ano, como também sou contra as festas de carnaval, até porque com o surgimento da nova variante Ômicron na África e o aumento de casos na Europa e agora mesmo, recebi a informação hoje que Nova Iorque cancelou todos os eventos de festa pelo aumento do número de casos. A parte boa desse número de casos é que os casos estão aumentando, mas os sintomas estão sendo leves por conta da vacina. por isso a importância de vacinar. Nós já identificamos semana passada três casos da Ômicron aqui no Ceará, a gente tem identificado o aumento da procura assistencial na rede de saúde e muito também por causa da gripe, principalmente a influência, importante as pessoas se precaverem em relação a isso, então o aumento dos casos de gripe, são viroses de gripe e também o aumento, houve aumento um aumento também de casos de Covid. Então eu quero aqui fazer um alerta à população, a pandemia não acabou. Claro que a gente está em uma situação muito melhor do que antes, o número de casos ainda pequeno, óbitos também muito pequeno, mas é importante a gente manter a prevenção. Vamos evitar as grandes aglomerações no final de ano, gente. Vamos evitar e vamos usar a máscara, a máscara além de proteger contra a Covid, protege contra a gripe. E é importante, fundamental, nós não estamos parando um minuto, o laboratório do LACEN do Estado continua fazendo análise 24 horas, a nossa equipe lá no aeroporto fazendo testagem, nós não paramos, fiz um apelo para os prefeitos não pararem os postos de vacinação no interior do Estado, dos municípios de Cearense, nós não estamos parando, então é importante que as pessoas se vacinem. quem acha que a pandemia já passou e não precisa tomar a segunda dose, uma dose de reforço, está enganado. Tome a segunda dose, tome a terceira dose de reforço, é fundamental para lhe proteger. Veja que os números estão mostrando, os casos estão aumentando, mas os sintomas na grande maioria são leves, exatamente porque a grande maioria da população está vacinada, isso mostra a importância da vacina. as pessoas, a grande maioria das pessoas que estão tendo sintomas mais fortes ou precisam de internação ou chegando a óbito é porque não se vacinaram ou não tomaram todas as doses. Então, deixo aqui esse alerta importante no final de ano. Vamos evitar as grandes aglomerações, vamos usar a máscara e mesmo os vacinados terem os cuidados. Eu posso estar vacinado, mas vamos ter cuidado, gente. porque ninguém sabe o que pode acontecer. Importante esse alerta que eu quero fazer aqui a todos os cearenses. Eu só tenho um objetivo, é proteger os meus irmãos e irmãs cearenses. Tudo que tenho feito ao longo desses 20 meses tem sido o único objetivo de proteger, de salvar vidas dos meus irmãos e das minhas irmãs cearenses. Tá bom? Então, agradeço aqui a participação da Rosilene, mas aproveitando para fazer esse alerta aqui o aumento dos casos de símbolo respiratório, principalmente a influência e a COVID, aumentando os casos. Então, usar a máscara, se vacinar e evitar as aglomerações de final de ano. É fundamental. Tá bom? Bom, a Lia Ruda e algumas pessoas estão perguntando sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Olha, primeiro, a Juve já tinha me posicionado semana passada nas redes sociais dizendo que era um absurdo. Absurdo. O governo federal, o Ministério da Saúde, dizer que não ia iniciar a vacinação, que ainda tinha dúvidas, né? Depois, dizendo que ia solicitar uma prescrição do médico para isso, quando, na realidade, tudo isso aí é muito para dificultar. Até porque o mundo inteiro está vacinando, os organismos internacionais já aprovaram a vacina para a criança, a própria Visa, que a Agência de Vigilância Sanitária brasileira já tinha aprovado a vacina, que é uma vacina diferenciada para a criança da Pfizer, e o governo federal colocou em dificuldade. Eu tinha dito, já me posicionado, que eu iria vacinar, aliás, me coloquei a disposição de comprar a vacina diretamente da Anvisa, da Pfizer. O Supremo Tribunal Federal tomou outra decisão importante, que é garantir a vacinação das crianças, e aí, a posição firme do Conselho Nacional do Secretário de Saúde do Brasil, a favor da vacinação das crianças, até porque, gente, criança, quando pega a Covid, ela é, muitas vezes, assintomática, né? na grande maioria das vezes, assintomática. Então, você leva, a criança pode estar doente, leva para o pai, para a mãe, leva para o avô e para a avó e transmite. São pessoas mais vulneráveis em relação a isso. Então, é fundamental e nós vamos iniciar, aí, o Governo Federal voltou, 15 países, com o conhecimento, já estão vacinando crianças, né? Então, a gente, o Governo Federal, graças a Deus, voltou atrás, já disse que vai iniciar a vacinação e a previsão em janeiro. Então, nós estamos aguardando aí a importância da, inclusive, estamos lembrando aqui que há casos também com agravamento em crianças, inclusive, até com óbito, né? Então, é importante as pessoas saberem a importância de se vacinar, de se protegerem e espero que a gente, em janeiro, a gente possa iniciar a vacinação aí das crianças no Ceará. Tá bom? Então, obrigado aí, Lia, pela sua participação aí aqui na nossa live de hoje. Bom, quem machado, governador, quando será a inauguração da Escola Profitana de Limoeiro do Norte? Bom, a escola foi um parto dessa escola, viu? Acho que passou aí umas três, quatro construtoras para terminar essa escola. ela está praticamente pronta, Deus quiser, vai estar pronta, a gente quer inaugurar no retorno das atividades escolares do ano que vem aí. Acho que começa no final de janeiro, início de fevereiro, as aulas lá no ano letivo do Ceará. A gente espera inaugurar com o retorno das aulas essa escola de Limoeiro do Norte. Tá bom? Obrigado, quem machado aí e a todos que fazem aí o município de Limoeiro do Norte. Aqui eu tive aí recentemente quem eu tive recentemente Ah, estão me lembrando aqui eu esqueci. Falta o concurso o presidente do Metrofó, o Igor Ponte, me ligou. Vai ter o concurso do ano que vai ter o concurso para o Metrofó, já tinha autorizado. Então, no início, a gente faz um balanço já com todos os óculos que vão ter aí dos novos concursos com a quantitativa, porque ainda não está definido ainda todos os quantitativos. Está definido os concursos, mas não se definiu ainda dos quantitativos, porque tudo isso eu faço com muita responsabilidade, medindo os impactos financeiros, etc. Quanto é que isso vai custar para o Estado, qual é a necessidade real de cada orro, para a gente fazer uma coisa com muita responsabilidade para não comprometer as finanças do Estado do Ceará, que hoje é considerado um Estado mais bem equilibrado fiscalmente, é o Estado que mais faz investimento público, que é fundamental. Às vezes você gasta demais o dinheiro e não tem dinheiro para fazer a UPA, para fazer o hospital, para construir a Estado, para recuperar o buraco. Então é importante a gente fazer todo esse apanhado, esse planejamento de forma responsável dos recursos públicos do Estado do Ceará. Bom, lembrando também que o Yuri Belarminho, governador, pede para o povo da UES agilizar os processos internos, desde 2019, aguardando o meu diploma. Bom, vou já perguntar aqui, liguei para o reitor, por gentileza, o reitor da UES, para saber qual a orientação que eu digo aqui para os alunos em relação à reclamação dos diplomas, por gentileza. Daqui a pouco eu te respondo, Yuri. Bom, eu quero aqui dizer que uma outra notícia importante para a população do Ceará e para a população também de Fortaleza, de todo o Estado, aliás, duas, um esse ano não houve aumento na passagem de ônibus de Fortaleza e também na região metropolitana de Juazeiro, porque o Estado, ele subsidiou, esse ano foi, se não me engano, 28 milhões de reais o Estado subsidiou para que não houvesse aumento juntamente com a Prefeitura de Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza entrou com a parte e o Estado entrou com a outra parte, o Estado entrou com 28 milhões, onde nós garantimos que não houvesse aumento da tarifa de ônibus na capital cearense para os trabalhadores, principalmente diante da situação do enfrentamento à pandemia ainda esse ano. Lembrando também que o Estado manteve, desde o ano passado, o VLT gratuito, Parangaba, Papicu, exatamente também, Parangaba, Mucuripe, exatamente também por conta das questões do enfrentamento à pandemia, situações econômicas mais vulneráveis, vamos manter e também a gente para melhorar, além do refício que a gente deu, quem está atrasado com débito de IPVA, DETRAN, CMS, etc., a gente autorizou o IPVA do ano que vem, geralmente tem o desconto, só de desconto até 5% para quem pagasse a vista, aliás, 5% para quem pagasse a vista, agora vai ser 10% para quem pagar a vista e 5% parcelado, então lembrando aí que você agora, a gente mudou aí para melhorar e além disso, para quem tem, faz parte do programa Sua Nota Tem Valor, aliás, é importante que as pessoas se cadastrem, até porque esse programa Sua Nota Tem Valor, você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar 25 mil reais por mês, então, toda compra que você vai fazer no estabelecimento não precisa de nota, precisa de trarrenada, basta cadastrar aqui, pegar aqui Sua Nota Tem Valor, e cadê aqui, Sua Nota Tem Valor, Sua Nota Tem Valor, isso, finanças e impostos, aqui nas finanças e impostos, cadê, estou certo, sem óculos, está aqui, você entra aqui no app, você entra no app Ceará, app Ceará, aí lá vai ter, aqui tem passaporte da vacinação, aí lá tem finanças e impostos, aí tem aqui, Sua Nota Tem Valor, Certo, Sua Nota Tem Valor, já sou cadastrado, faço seu cadastro, esse símbolozinho aqui, Sua Nota Tem Valor, você pode, aí você coloca, além de você colocar a entidade que você quer que ganhe, você, pessoa física, pode ganhar, se não me engano, de 5 mil até 25 mil reais por mês, são vários prêmios, sem burocracia, não precisa tirar nada, é só dar seu CPF na hora da compra, e já faz lá, os seus pontos já vêm, então quem tem Sua Nota Tem Valor, tem mais 5% de desconto do IPVA, então, você pode ter esse ano que vem, um desconto de até 15% do IPVA, se você pagar a vista, você já tem 10 no pagamento da vista, mais 5, se você está cadastrado, Sua Nota Tem Valor, então 15% de desconto do IPVA no próximo ano, e a novidade é que 5% parcelado, e mais 5%, seria aí 10 parcelado, quem tem aí, o Sua Nota Tem Valor, tá bom? Bom, Yuri, em relação ao diploma da UES, o reitor está orientando aqui que telefonar para o número 85 prefixo 3101-9640 para checar se há algum problema com o seu diploma, porque segundo ele, não está tendo problema na entrega do diploma, então, respondi aqui para o Yuri, liguei para o 3101-9640, qualquer coisa, você manda outra mensagem aqui para mim, ou na próxima live aqui, caso você não tenha recebido ainda o seu diploma, tá bom? De qualquer maneira, eu vou passar aqui, já passei seu nome lá para o reitor da universitária, tá bom? Obrigado pela sua participação, Yuri. Vou agradecer aqui a Terezinha Linhares, mandando um abraço, este governador é show, obrigado, Terezinha, a Toinha Belarmino, o Fernando Pessoa, a Rutênia Eviana, grande abraço, feliz 2022, obrigado, Rutênia, a Josiana Souza, a Josiana Souza, boa tarde, governador, abençoado, obrigado, Josiana, Marta Alves, de Pedra Branca, a Ana Célia, governador, o senhor é mil, obrigado, Ana Célia, a Lindalva, grande governador, obrigado, a Lindalva, a Gilda Marques, adoro o meu governador, obrigado, Gilda, e o Cláudio Silva, lá de Croatá, Carnoalbao, abraço, Cláudio, e a todos que vocês estão mandando aqui as suas mensagens carinhosas, aqui para mim, aliás, sobre a vacina das crianças, já estou cadastrando os meus filhos, aqui, acabei de cadastrar aqui, já tinha cadastrado aqui, estou mostrando aqui o comprovante, meu filho tem 11 anos, então já cadastrei aqui, Pedro Leite Santana, você já pode fazer seu cadastro, criança de 5 a 11 anos, então já fez aqui da Luísa, a Luísa tem 9, também pode se vacinar, então já fiz meu cadastro, só o José que ainda não pode, dia 18 de janeiro vai fazer dois meses, fez um mês e 18, 18, são 20, 10 dias, bom, irão se vacinar, então espero que a partir de janeiro, lembrando que a vacina salva vidas, que eu confio na ciência, confio nos especialistas, é importante a gente proteger, isso é como a vacina da gripe, é como a vacina da poliomerica, que vacina nossas crianças quando estão pequenininhas, com outra meningite, com outra, enfim, a vacina ela é segura, então já cadastrei meu filho Pedro, de 11 anos, minha filha Luísa, de 9 anos, que irão se vacinar sim, que iniciarmos aí a vacinação, você já pode fazer seu cadastro, e a vacina salva vidas, é importante, Bom, também lembrando que já estamos distribuindo, todos os municípios já receberam o Vale Gás, que foi um compromisso também, essa foi uma ação que eu criei durante a pandemia, nós entregamos mais de 500 mil botijões de gás, a famílias vulneráveis no Ceará, e transformamos isso em uma política pública permanente, então, e me comprometi que o primeiro lote seria a entrega ainda, em dezembro desse ano, virou uma política pública permanente, para as pessoas, até porque ninguém aguenta mais o preço do gás, 115, 120 reais, isso é um absurdo, eu resolvi transformar em uma política pública permanente, entregando o Vale Gás 100%, porque eu ouvi dizer que o do governo federal é metade, 50 reais, nossa, a integral, é o valor cheio do botijão de gás, e todos os municípios, a informação que eu tenho aqui, todos os municípios já receberam, e já estão entregando, para as suas famílias, para a população, nós já distribuímos 200, e uma mil, 259, vouchers, Vale Gás, para todos os municípios do Estado do Ceará, é de acordo com a população vulnerável de cada município. Bom, vamos encerrar aqui, parabenizando os municípios, aniversariantes, hoje é aniversário de redenção, 153 anos, parabéns ao nosso querido prefeito Davi Benevides, informação até que vai inaugurar a reforma do estádio dele hoje, parabéns em parceria com o Estado, parabéns Davi aí, pela sua gestão. Alcara, completou hoje 34 anos, parabéns aí, a prefeita Malha, e a toda a população de Alcara, ontem foi o aniversário de Hidrolândia, completou 64 anos, a prefeita Iris Martins, um abraço para ela, e toda a população da Hidrolândia, será o Nelson de Hidrolândia, nosso secretário aqui, e também ontem foi o aniversário de Catunda, Catunda que é a mais novazinha, 31 anos, mandar um abraço para a prefeita Ravenna, nossa querida prefeita de Catunda. Bom, encerrando aqui a nossa live, última live de final de ano, a última live do ano, desejar aí, esse foi um ano desafiador, um ano de muitas superações, principalmente de enfrentamento à pandemia, que esse talvez seja o maior desafio que a humanidade esteja enfrentando nos últimos dois anos, desafios também no esforço nosso de proteger a população mais vulnerável, foram inúmeras ações sociais que o Estado fez, pagamento de energia, contas de energia, contas de água, o cartão mais infância, o Vale Gás, o auxílio catador, o Ágil, o Agente Jovem Ambiental, quase 10 mil jovens espalhados em todos os municípios cearense, recebendo bolsas, está fazendo uma ação lindíssima em defesa do meio ambiente nos municípios cearense, enfim, uma série, o Ceará Crédito, o crédito na veia para as pessoas montarem o seu negócio, enfim, uma série de ações importantes de proteção, inúmeras toneladas de alimentos distribuídos, cestas básicas distribuídas para os cearense, então, um momento de muita solidariedade, esforço nosso, de muita solidariedade com a população mais vulnerável do Ceará. E o nosso esforço enorme, que continuará sendo a nossa sempre preocupação, é o emprego das pessoas, já é emprego, graças a Deus estamos terminando o ano com um saldo positivo de empregos, aliás, a mês de novembro nós tivemos um saldo de mais de 12 mil novas vagas de empregos com carteira assinada no Ceará, quase 13 mil, o número exato, deixa eu ver se eu pego aqui o número exato de, foram 12 mil, está aqui 12 mil, 653 empregos gerados, novos no Ceará, com carteira assinada, isso é muito importante, o saldo acumulado desse ano já é mais de 84 mil, 119 vagas de emprego com carteira assinada, o esforço que o Estado tem feito é atrair nossas empresas, construir calpão, criamos o Mais Empregos, será que é pagar metade do salário mínimo para os novos contratados das empresas do Ceará? Então, inúmeras ações importantes que o Estado tem feito para que a gente possa gerar emprego para as pessoas. Então, um ano desafiador, um ano também de muitas entregas que nós realizamos no Ceará e um ano que a gente, e quero aqui aproveitar, encerrando aqui a nossa última live, desejar um feliz ano novo para todos os cearenses. Que a gente possa ter um 2022 sem pandemia, todos vacinados, inclusive as nossas crianças, se Deus quiser. Muita chuva, está chovendo bem na região do Cariri, começou a chover bem na região do Cariri, com muita chuva, com muita fartura, com muita saúde, com muita disposição e energia. A gente pode continuar trabalhando juntos, sempre juntos. Nós estamos conseguindo vencer essa pandemia porque estamos unidos, juntos, trabalhando, forte, avaliando, seguindo a ciência, não descansando em nenhum momento para melhorar a vida do povo do Estado do Ceará. Eu sei que os desafios são enormes, desafios na área da segurança pública, desafios no enfrentamento da pandemia, desafios na geração de emprego, mas que a gente, juntos, estamos trabalhando para fazer o Ceará se desenvolver, gerar oportunidade e melhorar a vida de cada um dos nossos irmãos e das minhas irmãs cearenses. Saiba da minha dedicação, do meu compromisso de continuar dedicado todos os dias a ajudar a construir um Ceará cada vez melhor. um abraço a cada um dos meus irmãos e irmãs cearenses, que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa ter um ano de muita paz, de muita solidariedade, de muita alegria em 2022. Um abraço fraterno, muito obrigado.